Fala galera, Marcos Klein do Trajigore da Banda Pad Estou aqui para falar de um assunto específico Que é um produto sensacional lançado pela Fractal Audio Que é a XFX 3 É a sucessor oficial da XFX 2 E eu vou contar algumas características principais dela Para vocês entenderem as diferenças da XFX 2 para 3 O processamento dela é violento Tem mais efeitos, mais recursos, mais saídas Além dela funcionar como uma placa de áudio também Talvez a mais poderosa do mercado Então eu vou falar um pouquinho sobre ela e as principais características Valeu! Bom, primeiro uma explicação rápida do porquê que eu resolvi Migrar da AX8 Que já é um produto sensacional Putz, usei inclusive no disco do Pad inteiro Eu usei ao vivo Por que eu mudei para a XFX 3? Puramente porque ela tem muito mais recursos Que além de ela ter mais processamento Ela tem 4 processadores de uso militar É um negócio surreal Eu posso usar até sei lá quantos efeitos ao mesmo tempo Ainda não cheguei nesse teste Mas eu vou fazer ao longo dos vídeos que eu vou publicar Mas eu acho que uns 32, 33 efeitos ao mesmo tempo Fora que você pode usar 2 amplis ao mesmo tempo Então você pode, por exemplo, no L, na saída L Usar um Fender No L, no L, você usa um Marshall Então ela tem muito mais recursos Além do que ela é uma placa de som Talvez a melhor do mercado Os conversores de áudio são absolutamente sensacionais Ela possui 8 entradas Então é um produto muito mais versátil Apesar que ele não é tão prático para carregar Como a AX8 Que você põe lá num case, num bag E você já sai Não precisa de muita coisa Mas a minha opção, a minha explicação De migrar para a AXFX 3 É por conta dos recursos a mais que ela tem Tá bom? Bom, como esse é um equipamento de muitos recursos Eu vou tentar ser o mais sucinto possível Para não ficar um vídeo muito longo E também muito confuso Porque eu pretendo fazer uma série de vídeos Explicando várias coisas sobre ela Então hoje é só mais uma introdução mesmo Para vocês entenderem as principais características dela O importante então dizer Reiterar sobre o processamento dela O processamento dela é absurdo É o que mais tem de poderoso no mercado Não tem nada que chega perto dela Porque ela usa 4 processadores de uso militar É uma coisa surreal É muita potência Ela dobrou em relação a AXFX 2 Então você pode usar muito mais efeitos ao mesmo tempo Você pode usar numa cena 2 amplificadores Na cena 2 mais 2 Então assim, é ilimitado Outra coisa legal Que o display dela ficou muito mais bonito Como vocês podem ver aí O display colorido É controlado por um processador gráfico dedicado Só para isso Enquanto o tráfego USB Ou seja, você está lá gravando Sei lá Fazendo o que você quiser ali Mexendo no computador As tarefas da interface do usuário São gerenciadas por um microcontrolador Então assim, isso proporciona Uma operação suave Um desempenho de USB estável Sabe aquela coisa de Você não pode mexer ali Que vai dar um dropout Quando você estiver gravando Isso não acontece com ela Tá bom? Então falando mais sobre o painel frontal Ele oferece um visual instantâneo Para as entradas e saídas A grade de layout de efeitos Também apresenta uma tela meters Intuitiva Que mostra os níveis de entrada e saída De cada bloco de efeitos Imediatamente Isso é muito legal Além disso Um menu dedicado de medidores Mostra todos os níveis de entradas e saídas Analógicas e de USB Para eventualmente você solucionar Algum problema de conexão Com rapidez e facilidade Então assim O display dela Também sofreu um upgrade incrível Então além do processamento interno dela De efeitos e simulações O display dela ficou muito bonito Como vocês podem ver nas imagens E é tudo animado Ficou bem legal Tá bom? Bom Aí Vamos para o próximo assunto aí Que são as entradas e saídas dela Que também sofreram aí Um upgrade violento Bom Obviamente seguindo a linha De uma baita upgrade Que eles fizeram Os recursos de entrada e saída Também foram pelo mesmo caminho A XFX3 possui duas entradas Para instrumentos Uma na frente E outra na parte de trás Com capacidade de mudança automática Ao inserir um plugue aí Na entrada frontal Muda automaticamente a unidade Para a operação de entrada frontal Você remove o plugue Ela muda para a entrada traseira Futuramente eu vou explicar Como funciona isso De uma maneira mais didática Mostrando para vocês Como que você faz isso na prática Só aqui agora Estou mostrando que existe Esse recurso aí Tá bom? Bom Tem que dizer que a tela do afinador dela Está maravilhosa É sensacional Como vocês podem ver aí É um afinador super Além do visual bonito Ele é bem Bem fiel mesmo Detalhista eu diria E bom Ambas as entradas Apresentam uma tecnologia Da Fractal Que chama AutoZ A gente não conseguiu informação Científica sobre isso Mas a explicação da Fractal É que ela simula a impedância E o som perfeitamente dos pedais Então assim É uma tecnologia que eles fazem Com que por exemplo Você consiga tocar com a dinâmica De como se eu estivesse tocando com os pedais E eles sejam muito Muito realistas Então se chama AutoZ A gente não tem acesso A informações detalhadas sobre isso Mas basta ouvir Para dizer que esse AutoZ Funcionou muito bem Beleza? Vou falar um pouquinho aí Agora também De como é que ela funciona Como placa de som Já já volto com esse assunto Bom, além de todas essas coisas aí Que ainda tem mais coisa Ela é uma placa de som E talvez seja uma das placas de som Mais poderosas do mercado Pelo nível de processamento E pelos conversores de áudio Que é o que é importante Numa placa de som Ela tem um microcontrolador De 16 núcleos Tá? E oferece 16 canais de áudio Sem falha nenhuma E dropout E com latência lá embaixo Quem manja do assunto Nessa questão de gravação digital Sabe do que eu estou falando Não tem dropout Você está gravando com uma latência Pequena ali E fica em gasopano Tá? Ela tem 8 entradas e 8 saídas Né? E permite que a X-Effect Seja só placa de som Para o resto da vida Né? Os conversores de áudio Fornecem com certeza Acho que o melhor desempenho De áudio Que a maioria das interfaces de áudio Que você vê aí no mercado Com oito canais de entrada e saída Você pode gravar várias faixas de áudio processado Sinais de DI Enquanto você monitora suas bases Ou seus backing track E ouvindo as simulações em estéreo Em tempo real É muito É sensacional Eu já trabalhei com várias placas de som Eu estou mexendo com ela E estou Eu não estou botando uma fé E tem mais Você pode inclusive Inserir A sua placa de áudio Aí No bloco Dela Né? É meio até absurdo É Pode ser colocado na grade Do bloco Dedicado aí É isso Eu vou explicar Eu vou explicar com mais detalhes Para frente Como eu disse É muita informação Mas Você tem essa possibilidade Sua placa de áudio Entrar no meio ali Para um DJ Para você Inserir algum outro Instrumento Dá para fazer bastante coisa Os drivers aí São super atualizados Sempre Né? Então não existe essa preocupação De Que a coisa mais chata Com gravação digital Era Sempre você Ficavam Dois anos sem um driver Aí lançam um Windows novo Ou um Mac novo E você fica ali Com problemas de drive Tá bom? É isso aí galera Mais assuntos agora Bom Vamos algumas outras Características que ela tem Né? Que são 512 presets Já prontos De fábrica Muitos Sensacionais Tá? Ela possui 263 simulações De amplificadores Conhecidos Todas as empresas Você imagina Tá? 2 mil e Mais de 2 mil e 48 Cabs Gabinetes Tá? E assim Alguns É... Que eles Eles pegaram A do John Petrucci Chris Trainor James Santiago Vários artistas Super conhecidos Então São mais de 2 mil e 48 Cabs Gabinetes Para vocês aí Escolherem Diferentes configurações Sensacional Alguns novos efeitos Também Que é o Plex Delay O 10 Tap Delay O Multiplexer E o Real Time Analyzer Falarei deles Em próximos vídeos Mostrarei o que eles fazem Tá? E fora assim Os efeitos Tradicionais Né? São 37 Overdrives Né? 44 Reverbs Inclusive os reverbs Foram melhorados É um som incrível 32 Delays E uma Cacetada ali Com a Phaser Com a Chorus Tem até agora Um Twist Stereo Chorus Type Que é Fenomenal Né? É O looping Dela Né? Que é bem legal Agora dura 5.8 Segundos Né? Então você pode fazer Uma brincadeira aí Grande aí Fazer um looping Qualquer coisa Em relação a isso Usando mais 5 minutos De looping É Existe Saída Para dois pedais De expressão Tá bom? A gente sempre indica Os pedais O EV1 E o EV2 Que são da Fractal Mesmo, né? Fabricação deles E uma Outra curiosidade Que agora Eles usam Um novo sistema Para você Usar controladores Que se chama Fastlink 2 Tá? É uma conexão Chamada Fastlink 2 Que é da nova geração Dos controladores Da Fractal Que está sendo lançada Agora Tá? Que vai ser O FC6 E o FC12 Eles devem Chegar em breve Aqui no Brasil Via Piggy Tars Tá? Então vocês fiquem ligados São bem bonitos Os controladores E eles usam Esse sistema Fastlink 2 Que é uma Comunicação mais rápida Para você Que tem a sua Pedaleira MIDI Daí Que você já usou Com a XFX2 Ou com qualquer Outro tipo De equipamento Não tem Nenhum problema Porque ela também Possui Na traseira dela A conexão MIDI Então é um breve review De tudo que ela faz Assim por alto Eu vou fazer vários vídeos Agora mostrando Como é que funciona O software Quais são os efeitos novos Como é que você pode Combinar dois amplos Ao mesmo tempo Os diferentes tipos De conexão Num show Que você pode fazer Tá legal? Então aguardem aí Os próximos vídeos Espero que vocês tenham gostado desse E aguardem novidades aí Valeu! Tchau!